Todo este ecossistema EOSR é a evolução natural da cana. Pegar de tudo o que já fazia e melhorá-lo. E acho que posso dizer que estou apaixonado. Eu desde de miúdo sempre tive um fascínio grande pela imagem. Estudei música, fiz conservatório. Eu cheguei a ser músico durante muito tempo, portanto, daí se calhar paixão pela fotografia de concertos. Mas não posso dizer que a determinada altura tomei a decisão de ser fotógrafo. Não, foi um processo que foi acontecendo. Eu quando dei por mim já estava a fotografia de concertos. Pronto, e hoje estou aqui e muito satisfeito de fazer mais um festival. Eu procuro numa câmera que seja uma ferramenta que me ajude no trabalho. Muito para além das especificações técnicas do que ela traz de fábrica. O que me interessa é o mesmo símbolo no trabalho e se ela me ajuda a fazer o trabalho. E esta realmente ajuda-me. O meu processo de fotografar concertos com este sistema é mais rápido e mais assertivo. Tenho mais fotografias conforme eu quero. E é tudo muito mais instantâneo. Consigo logo visualizar o produto final. Portanto, consigo logo pôr as definições da máquina como preciso, com tanta luz que tenho. A coisa que eu tinha mais medo, que era o Viewfinder digital, tem-me ajudado a conseguir melhores fotografias logo, quase à primeira, porque vejo logo como é que vai ficar o resultado final. Portanto, acho que melhora bastante o meu trabalho. É mais rápido e mais assertivo. Sem dúvida. Eu agora estou com a 24-105, que é uma lente também que me pressionou bastante nesta pressão. Mas este sistema tem a grande vantagem de eu poder utilizar as minhas lentes EF ou EFS sem qualquer problema, com o adaptador que elas trazem, que este modelo traz. Não senti absolutamente diferença nenhuma com as lentes antigas. Funcionam tão bem como sempre. Se calhar até melhor. Eu acho que conseguem melhores resultados. Acho que as imagens ficam mais definidas, mais sharp. Este novo sistema, neste caso de lentes, as RF, tem a grande vantagem de ter este terceiro anel, completamente personalizável. Para mim, tem sido fantástico, porque está a controlar o ISO. Em um conceito, tem as luzes sempre a mudar constantemente. Consigo rapidamente subir ou descer o ISO conforme preciso. O ISO ou outra coisa qualquer. Se calhar para outros tipos de fotografia, outros ambientes, se calhar dá mais jeito de pôr a fazer outra configuração qualquer. É fantástico ter mais esta ferramenta aqui. E também se pode, com um dos adaptadores, também tem esse terceiro anel cá atrás, para quando se utiliza as lentes mais antigas, também poder ter essa função, que é uma mais-valia. Outra vantagem deste sistema é o tamanho. E para mim, para a minha mão, ela parece que foi feita para mim. Parece que alguém andou a tirar-me de Vivas. E ergonomicamente, esta máquina está muito boa para mim. Em um festival como este, onde estamos agora, no Marais Vivas, eu tenho que fotografar quase tudo o que mexe aqui dentro. Desde palcos, ambiente, todos os stands. Portanto, o facto de ter uma máquina pequena e leve, ajuda-me bastante. Chega o fim do dia muito mais relaxado. E mesmo andar no meio do público com uma máquina pequena a fotografá-los, é mais fácil. que não assusta tanto do que parece que é uma máquina grande, que às vezes intimida. Portanto, também por aí, isto é uma mais-valia para mim. Neste caso, em festivais, não dá tempo para grandes edições. É praticamente, chegar ao computador, dá só alguns pontos acertos, ver as cores, encontrar-se um pouco mais e enviar, porque nos tempos que correm, as fotografias têm que ir logo para o Instagram, ou para o Facebook, para as suas sugestões. Com esta máquina, o que tenho sentido é que também não preciso de grande edição. As cores na cara não sempre foram boas, agora parece-me que estão ainda melhores. As fotos têm-me saído da máquina já praticamente conforme eu gosto delas. Eu nunca gostei muito de grandes edições, confesso, em termos de fotografia de concertos. Gosto que fique o mais natural possível, para quem vê, perceber exatamente o que aconteceu em palco. Este sistema consegue reproduzir muito fielmente aquilo que eu vejo. E para mim, isso é perfeito, é o que eu quero. Nunca pensei que me fosse render desta maneira a este novo sistema. Estou muito admirado pela facilidade com que me adaptei. Tendo em conta que é a primeira mirouça da Canham, o futuro é risonho, certamente. Tudo que tiver daqui para a frente vai ser certamente melhor. Estou muito earlier. Amém. Legenda Adriana Zanotto